Olá, meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Tudo bem com vocês? Claro que sim, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje eu estou mostrando para vocês essa planta, essa flor que é muito, muito linda, que se chama hibisco. Isso mesmo, hibisco. O hibisco existe de diversas formas e de diversas cores. Existe o hibisco vermelho, o amarelo, o branco, o rosa. Existe o hibisco dobrado, outro tipo de hibisco. Então existe aí uma gama, uma gama muito grande de várias espécies de hibisco. E esse hibisco que eu tenho aqui é o hibisco dobrado. Esse hibisco dobrado, como vocês estão vendo aí, é que ele é rosa com branco. O outro hibisco, que é de outra espécie, que não é dobrado, ele é de umas folhas lisas e tem um pendão no meio. Esse não, esse ele é, para vocês verem, ele é dobrado, o formato dele. Então esse hibisco meu aqui é o hibisco dobrado rosa com branco. E eu plantei, gente, esse hibisco aqui nesse bebedouro. Era num bebedouro aqui, como vocês estão vendo, a pessoa ia jogar fora, esses galão de água, sabe, de água mineral. E aí eu falei, não, dá para plantar uma flor aqui, alguma planta, dá para plantar. Aí eu peguei e fiz alguns buracos no fundo, né, pus uma camada de pedra e pus uma terra adubada, a terra vermelha aqui, né, e com um adubo orgânico. E aí eu plantei e olha para você ver como que está. O hibisco está carregado, está cheio de flores e está cheio de botões. Então, gente, essa planta aqui é uma ótima planta ornamental. É uma planta que ela enfeita a qualquer lugar. Você pode plantar diretamente na terra, você pode plantar diretamente num vaso. E também, se você não quiser plantar essa planta num vaso, você pode usar ela como uma cerca-viva, uma separação de um jardim, de alguma coisa. Então dá para utilizar também como uma cerca-viva, né. Ou você pode fazer, como eu fiz aqui, plantar ela num vaso. Eu plantei nesse galão de água, que eu quis reciclar. Mas se você tiver um vaso aí bonito, né, você pode também plantar nesse vaso. E aí o que eu faço? Como que eu vou cuidar dessa planta em vaso? Eu procuro regar uma rega de água de três a quatro vezes por semana. De três a quatro vezes por semana. Não deixar encharcar, mas a terra tem que estar sempre úmida. E aí você vai pôr o dedo na terra, você sentiu que está úmido? Então está beleza, não precisa de água. É esse teste que você vai fazer. E eu deixo ela aqui, ó, debaixo dessa sombra aqui, né. Você pode também deixar em meio a sombra, que ela vai muito, muito bem. E, então, gente, além da beleza que essa planta tem, como vocês estão vendo os botões aí que estão para abrir, vai dar muita flor ainda, ela também, ela, as folhas dela é medicinal, sabia? Isso mesmo, as folhas dela são medicinal. Olha, o hibisco, as folhas dela, o chá das folhas dela, auxilia para você emagrecer, né. Você que quer perder uns quilos aí, ajuda no emagrecimento. As folhas também, o chá, ajuda a controlar a tua pressão arterial. Se a tua pressão está meio alta aí, ou está meio baixa demais, ela vai nivelar, ela vai controlar a tua pressão arterial. Ela também ajuda na prevenção de algum problema de fígado. Isso mesmo, ela ajuda a prevenir algum problema, de repente, gordura no fígado. Às vezes, você está com o seu triglicérides muito alto. Então, ela vai ajudar, porque também ela vai regular, né, os níveis de colesterol. Também, gente, essa planta aí, ela ajuda na gripe, no resfriado. Se você fazer um chazinho bem quente, à noite, você toma, vai ajudar bastante no resfriado. E, então, gente, essa planta, ela é muito boa para você ter na sua casa. Por quê? Porque, além de ela enfeitar o seu espaço, o seu jardim, o seu vaso, ela também, né, como eu falei para você, ela tem vários benefícios, né. Vários benefícios aí para a tua saúde, né. E essa planta, gente, ela pode chegar até 3 metros de altura, né. Até 3 metros de altura. É claro que você pode ir podando ela, né. Você vai, você pode deixar ela na altura que você desejar, que você achar que é melhor, né. Aí vai do seu gosto, né. E do seu, e do tamanho do seu, do seu espaço, né. Eu, por enquanto, eu vou deixar ele aqui, nesse galão de água. Ó, futuramente, eu quero sim comprar um vaso bem bonito, né. Vou tirar desse galão de água, vou pegar um vaso bem bonito e vou plantar ela, porque eu quero deixar ela crescer bem. Eu vou deixar ela crescer pelo menos até uns 2 metros de altura aí. E imagina ela com bastante galhos e bastante flores. Vai ficar muito, muito lindo esse hibisco, né. E eu também pretendo adquirir outros tipos de hibisco, né. Tem aquele vermelho que eu acho muito lindo. É, tem um amarelo, né. Mas, olha gente, é, dessa vez carregou, viu. Ela dava uma florzinha ou outra. Ah, tem até um bichinho aqui, ó, querendo apossar da minha planta. Já tô espantando ele aqui já. Então, gente, olha, não é lindo mesmo esse hibisco? E você, qual o teu hibisco preferido? Qual que é a cor que você acha mais bonito? Qual que é a cor que você, que te chama mais atenção do hibisco? Bota aí no comentário aí, olha, eu gosto mais do hibisco de tal cor. Porque esse aqui, gente, é o hibisco, né, de rosa, hibisco dobrado, né. Então, esse aqui ele é muito lindo. E pra você fazer muda disso aqui é muito fácil. Você faz muda de galhinho. Você pega um galhinho desse aqui, ó. Um galho desse. Coloca na terra. Rega todos os dias. Até lá você ver que ela pegou. E pronto. Ela não é difícil pra pegar, pra fazer novas mudas não, viu? Ela é muito fácil. Isso aqui foi de galhinho que eu fiz a muda. E tá aí, ó. Tá florescendo cada dia a mais. Tá cheio de botão aí. E tá enfeitando meu jardim. Inclusive, eu também quero comprar aquela 11 horas, né, que a minha amiga Célia sugeriu. Ela é inscrito no canal. Porque eu quero botar mais um colorido. Porque aqui no meu jardim tem muito verde, né. Só verde. Verde, verde, verde. Então, eu quero botar uns coloridos aí, umas flores aí, pra dar um colorido aí, né. Porque, ó, você pode ver. Tudo verde, ó. Não tem colorido aqui na minha, no meu jardim, né. Então, eu quero botar umas 11 horas, que tem vários tipos de flores, né. De cores diferentes. Aí, vai ficar bem bonito o meu jardim, com certeza aí, né. Então, gente. É esse aí o que eu queria mostrar pra vocês, né. O hibisco. Talvez você não conhecia esse tipo de hibisco, que é o hibisco dobrado. Mas é isso aí. Então, eu vou terminando por aqui, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Terra Bonita Oficial. Deixe aquele like abençoado. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. Compartilha mesmo, gente. Que isso aí vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom. Fiquem todos com Deus aí. E aí Tchau. 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 Tchau.